Um problema que eu tenho, que aí eu já escutei você falando, que você não é a favor do cachorro fazer xixi e cocô fora de casa exclusivamente, né? Mas a nossa vida aqui, nosso estilo de vida, não tem condição do cachorro fazer cocô e xixi de casa, a gente adotou já pensando nisso, em se adaptar, de certa forma, ao cachorro, de sair duas vezes por dia, e tem dado certo, a gente sai três, quatro vezes por dia, quatro vezes por dia a gente tem saído, quando vê que ela não faz em três. E ela tá entendendo fazendo, pelo menos cocô ela faz fora, ela não tem feito dentro de casa. Xixi, a gente não sabe se é muito cedo, se ela não consegue segurar, mas ela bebe água constantemente, o que eu acho que deve ser bom, não sei. E ela faz muito xixi, muito xixizinho, xixizão, xixizinho, xixizão. Então não haveria saída que suprisse isso nesse momento. Isso é uma fase? Isso é a idade? O que você tem assim? A gente tem um filhote, e aí vai variar um pouquinho em questão de tempo, mas quanto mais novo, mais maior a produção de xixi, talvez em menos escala, em menos tamanho, mais vezes, menor a quantidade, mas mais vezes, que segura menos. A gente pode ter um filhote que chega a fazer xixi 24 vezes no dia, sempre. Ou seja, uma hora, a cada uma hora, seu filhote vai fazer xixi. Para treinamento, isso é excelente. Para treinamento, principalmente dentro de casa. Cara, de uma em uma hora, coloca o seu cachorro no banheiro, entre aspas. Seu cachorro vai fazer xixi. Com o tempo esse cachorro vai aumentando, ele vai descendo. E aí ele passa de 24 para 21, ele desce para 18, ele desce para 15, ele desce para 12. Até o momento que ele atinge maturidade, para conseguir segurar o que você está pedindo, o que você quer. Duas, três, quatro, cinco vezes no dia. Depende muito de cada cachorro. Tem cachorro que consegue segurar três vezes, duas vezes, tá? Tem cachorro que consegue segurar, e não tem problema nenhum. Que nem a Cristal, a minha cachorra, quando ela está aqui, vamos supor, ela está aqui em São Paulo. Ela não faz dentro de casa. Ela foi muito acostumada a fazer na grama. Sim. Ela não faz dentro, de jeito nenhum. E uma vez eu deixei ela para ver o quanto ela ia segurar, ela segura duas vezes de boa. Aí quando ela está, eu saio com ela bem cedinho, já acordo, já tundesso com ela, ela faz um xixi. Aí depois eu saio no horário que eu saio, geralmente, que é o horário que eu saio com a Scully, entre 16 a 18 horas, né? Das 16 às 18 é o horário que eu saio com a Scully. E aí eu levava ela junto, e aí ela fazia o segundo xixi. Mas, né, a gente já consegue ver uma coisa que acaba acontecendo quando ela fica, né? Muito tempo. A quantidade de xixi muito grande, e a cor do xixi é muito escura, muito amarela. Isso não é bom. Isso pode dar um problema de, né? Milhões de coisas aí, principalmente ligadas a essa parte aí. Você é mulher, você sabe muito melhor do que eu. Sim. Não, não. Não quero fazer esse cachorro. É. E aí, essa é uma das coisas que eu recomendo muito ter um cachorro que saiba fazer xixi fora, mas que saiba fazer xixi dentro também. Porque ela vai ter a opção, se você der as duas opções pra ela... É o que a gente tem feito, por exemplo. Ótimo. Se você der as duas opções pra ela, ela sabe que ela vai sair, e aí gera aquele duplo reforço, né? Ou triplo reforço. Passeio, um reforço. Rua, né? Necessidades. Quando ela faz a necessidade, aquele alívio, é um reforço. E é a recompensa que você vai dar. Isso, garota, muito bom, né? Aí eu não sei como é que vocês estão falando com ela, ou brincando com ela, ou interagindo com ela nesse processo de reforço. Mas são vários reforços ao sair. E aí eu gosto também de trabalhar. Ah, beleza, eu quero fazer xixi sempre fora. Pra não criar um condicionamento muito, 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 muito forte, quando ela fizer, você pode levar ela pra rua. Porque aí você linca que fazer xixi dentro de casa também é possível, sabe? E ela tem o reforço na rua. Às vezes a gente fica preso, e eu venho falando bastante isso pros meus alunos, pra todo mundo, né? A gente fica preso aos reforços. Ah, o que a gente vai reforçar? A gente vai reforçar só com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo outro. Só que a gente esquece que o ambiente pros nossos cães também é reforçador. A gente vai reforçar? A gente vai reforçar. Obrigado.